O que vai ser interessante de algoritmo genético é que, em essência, ele é basicamente a mesma coisa sempre. Onde é que tá o trabalho do algoritmo genético, né? Onde é que tu coloca mais esforço, assim? Vai ser, um, na questão de como definir a tradução dos genes, do genótipo, pro fenótipo, ou seja, como pegar aquele código e gerar um indivíduo, né? Uma amostra de solução. Isso aí, dependendo como tu faz, né? Tu vai ter uma performance melhor ou pior. E outro problema é como avaliar a fitness. Como tu dizer que uma solução é melhor que outra. De resto, é o que eu vou mostrar hoje, tá? Então, claro, eu vou mostrar também o fenótipo, como a gente gerar o fenótipo e como a gente avaliar a fitness, mas aqui, como é a primeira vez, a gente vai estar, então, olhando todos os elementos, assim, do algoritmo genético. E esses elementos repetem iguaizinhos, assim, pequenas modificações, né? Mas, basicamente, se repetem aí, vocês vão poder até aproveitar esse código aqui e usar pra outro... É só mudar lá como definir o fenótipo e mudar também como avaliar a fitness. E vocês podem usar pra uma aplicação completamente diferente da que eu vou mostrar hoje, tá? A gente vai fazer o seguinte, a proposta de hoje é baixar uma imagem, tá? Eu vou colocar uma imagem minha aqui, mas depois vocês podem brincar aí e tentar com outras imagens. É uma imagem que eu escolhi, digo, não é minha, mas é uma imagem que eu escolhi. Eu vou importar uma porção de bibliotecas, mas nenhuma delas é de algoritmos genéticos, tá? É só pra auxiliar aqui, plotar o NumPy, que vocês já conhecem. O Pio a gente vai usar pra trabalhar com imagem, ler, escrever arquivo e tal. Algumas bibliotecas aqui pra gente mostrar coisas na tela do Colab, tá? É pra baixar arquivos do Colab e também trabalhar com encoding, né? Então, são esses módulos aí. Mas nenhum deles é um módulo específico pra algoritmos genéticos, tá? A gente vai fazer realmente por conta, tá? Só usando Python mesmo. Essa figurinha aqui, na verdade, esse rapaz aqui já é basicamente um adolescente, eu acho, agora, né? Mas é uma figurinha, um meme aí, bem famoso da internet, tá? Então a gente vai tentar fazer o seguinte. Essa figura vai ser nossa referência, essa imagem. É uma imagem quadradinha que eu reduzi aqui pra um tamanho 150 por 150. É uma imagem, então, de três canais de cores, tá? Então, 150 por 150 por 3, a gente pode transformar ela num array do NumPy, do tipo inteiro. E daí a gente pode ver o shape desse array. Aqui, por que que apareceu 4, tá? É que isso aqui é um PNG. O PNG tem transparência. Então, tem um quarto canal, que é o canal de transparência. O quarto canal de transparência é o que a gente chama, às vezes, também de canal alfa. Então, R, G, B, A. A de alfa, né? Vocês vão ver muito, assim, R, G, B, A, né? A gente não vai usar transparência, nem tem. Eu acho que o canal de transparência deve ser tudo opaco, né? Nessa figura aqui. É que é possível no PNG ter transparência, mas a gente não vai usar. Então, o que eu vou fazer é que eu vou pegar 150 linhas, 150 colunas, e vou pegar só os três primeiros canais, tá? Então, até o canal 2, 012. O quarto canal, que é o canal 3, eu não vou pegar. Então, agora ficou 150 por 150 por 3, tá? O que eu vou querer fazer aqui? A minha proposta pra vocês hoje é a seguinte. A proposta é que a gente vai escrever um algoritmo genético, onde a gente vai tentar evoluir um gene, né? Que codifica uma imagem desenhada com triângulos. O que eu vou fazer é que eu vou evoluir triângulos. Então, cada gene vai ser um parâmetro de um triângulo. Eu vou ter 100 triângulos. Eu vou ter, então, as tuplas, né? De X e Y de cada vértice do triângulo. Eu tenho três vértices, então eu tenho... E eu tenho X e Y pra cada vértice. Eu tenho, então, seis números. Eu vou ter a cor de preenchimento do triângulo, que é RGB. São mais três números. Então, eu vou ter 6 mais 3, 9. E eu vou ter mais um parâmetro, que vai ser a opacidade do triângulo. O triângulo tem a possibilidade de mostrar o triângulo de baixo, né? Que eu vou desenhando ele um em cima do outro. E eu vou fazer daí... Vou criar a possibilidade de que um triângulo não seja completamente opaco, mas que ele deixe transparecer um pouco da imagem dos triângulos que tinha embaixo. A ideia é a gente, com 100 triângulos, tentar formar aquela... Essa imagem aqui do Success Kit. Ou a imagem que vocês depois mudarem aí, se vocês brincarem com o código mais tarde, tá? Pra isso, eu vou começar com o canvas. O canvas, né? O plano de fundo vai ser um quadrado com esse tamanho. O tamanho vai ser 150 por 150. É ali que eu vou desenhar os triângulos. Pra ajudar um pouquinho, não vou ajudar muito, mas ajudar um pouquinho, eu vou tentar extrair a cor média dessa imagem. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular a média, certo? Eu posso usar o NumPy, né? O min do Y hat, no eixo das linhas. Esse é o min do eixo das linhas. Isso aqui vai dar um resultado que tem... É uma média pra cada canal e pra cada coluna. E daí, eu pego de novo as linhas disso aqui. Que agora são as colunas, né? Que era a média de cada coluna, tá? Então, eu vou pegar disso também. E daí, eu vou ter a média pra cada linha e pra cada coluna nos canais, né? E isso aqui vai dar a minha cor média. Isso aqui é a cor, é o componente vermelho, verde e azul da cor média dessa figura. E o meu canvas, eu vou pintar ele depois dessa cor. É por isso que eu tô fazendo isso. Eu vou converter isso aqui pra inteiro, porque eu não posso ter ponto flutuante. Então, o que eu vou fazer, eu vou usar aquele truque do Python. É o inteiro de X pra cada X nessa tupla aqui. E isso aqui eu vou transformar numa tupla, tá? Que eu não posso ter uma lista. Background color vai ser isso aqui, tá? Tá? Então, assim eu calculei a minha cor média. Eu também vou querer saber a minha largura e a altura da imagem. Eu vou chamar de WH e o número de canais, tá? Então, isso aqui é pra caso vocês depois usem uma imagem de tamanho diferente. Na verdade, isso aqui, o que ele vai fazer? Esse thumbnail, esse comando aqui, ele vai pegar a figura na dimensão, largura ou altura, né? Na dimensão que ela for maior, ele vai reduzir pra 150. E vai reduzir proporcional ao outro. Então, se a figura fosse retangular, por exemplo, tivesse largura maior do que a altura, a largura ficaria 150 e a altura ficaria um número menor que 150 pra manter a proporção, entendeu? Então, eu não sei exatamente, não quer dizer que isso aqui vai ficar 150 por 150. Como essa aqui era quadradinha, ela ficou com 150 por 150. Mas se vocês colocarem depois uma outra figura, ele vai mudar, né? Tá? Então, eu vou criar uma nova imagem agora usando o PIL, tá? O PIL, a gente chamava de PIL, ou agora chamam de PIL, né? Python Image Library, tá? É o que a gente vai usar pra criar as imagens sintéticas. Eu vou chamar de nova imagem. Vai ser uma nova imagem do tipo RGB, só tem três canais. Que vai ter a altura e largura da imagem anterior. E eu posso, daí, mostrar essa imagem aqui na tela. O que é esse display aqui? Tá lá em cima também, tá? É um comando aqui pra eu poder mostrar aqui no Colab, tá? Tá? É uma imagem negra. Não tem nada aqui. É só pra vocês verem como é que funciona a imagem, tá? Como é que a gente desenha nessa imagem? Eu não posso desenhar direto na imagem. Eu tenho que ter um outro objeto. A gente chama de Image Draw. É essa classe aqui. Aí eu chamo esse comando Draw. Passa a minha imagem lá em cima, né? E eu crio, daí, o tipo dela. Por exemplo, eu posso criar uma imagem RGBA. Tem um canal de Alpha. Eu vou precisar colocar o canal de Alpha porque eu quero os meus triângulos transparentes. Mas depois eu vou gerar, eu vou transformar a imagem em opaca, tá? Eu vou descartar essa transparência depois. Mas, assim, isso aqui vai gerar um objeto. Eu posso chamar de DRW. Que é um objeto que é um proxy pra aquela imagem. É nesse objeto que eu mando os comandos de desenho que alteram a imagem. Isso aqui não tem a ver ainda com algoritmos genéticos. É só como funciona, né? Só pra vocês terem uma ideia de como é que a gente pode fazer. Por exemplo, eu posso mandar esse comando Polygon. Coloco uma lista de pontos. Então, três pontos formam um triângulo. E daí eu passo o parâmetro fill igual... Por exemplo, eu quero um triângulo vermelho. 2, 5, 5, 0, 0. E eu quero ele semi-transparente. 128 de transparência. 255 é o máximo, tá? É zero, é o mínimo. Metade, mais ou menos, é 128. É que é um byte, né? Esse comando vai desenhar nessa imagem um triângulo com essas características. E daí pra eu mostrar, é só dar um display da imagem do novo. Tá? Então é assim que vai funcionar. Eu quero desenhar sem triângulos. Fazer esse desenho aqui com sem triângulos. E a gente também vai definir um erro. O nosso erro vai ser o seguinte. Eu vou pegar essa minha imagem nova que eu desenhei. Vou transformar ela em array do NumPy. E eu vou fazer o erro médio e quadrático. Ou seja, eu vou fazer y menos y reto. Tá? Isso aqui a gente já conhece das redes orais, né? Os arrays que representam cada imagem, né? Com seus canais e tal. Eu vou subtrair os dois. Elevar a diferença ao quadrado. Eu vou normalizar. Dividido por w vezes h vezes o número de canais. E isso aqui eu vou chamar de erro. Vai ser a soma, tá? Eu vou somar daí tudo isso. E a soma disso tudo eu vou chamar de erro. Tá? Essa aqui vai ser a minha fitness. Claro que aqui vai ser um erro enorme, né? Porque esse triângulo não tem nada a ver com a imagem original. Então vamos começar com o nosso fenótipo. Eu acho que ali que é que mora, assim, a principal questão. A gente quer poder logo, né? Tem uma forma de traduzir uma sequência de números num desenho de triângulos. Vamos começar o seguinte, pensando o seguinte. Eu quero 100 triângulos. Cada triângulo, que nem eu falei pra vocês, vai ter 10 parâmetros. Que são 3 tuplas que representam cada vértice. São 6 números. Mais R, G, B e A pra cor e o alfa, né? Então são 10 parâmetros pra cada triângulo. Vezes 100 são 1000 parâmetros. Então eu vou querer criar esse cromossomo, certo? Que vão ser 1000 números. Esses números são os genes do meu algoritmo genético. Então vamos fazer uma função aqui. Então eu vou criar o nosso cromossomo, né? Vai ser uma lista. E daí pra cada triângulo, eu tenho que daí seguir colocando os números nessa minha lista de números. Eu vou ter um X. Vai ser uma distribuição uniforme aí. De 0 a 1 vezes W vai ficar de 0 a W, que é na largura. Só que eu quero que esse número seja um inteiro. Eu vou transformar num inteiro. Eu tô criando um número aleatório, tá? Pra o primeiro triângulo. Pra cada triângulo, né? Eu vou ter daí a minha altura. Ó, isso aqui é a coordenada na largura, a coordenada na altura. E eu vou adicionar esses números aqui no meu cromossomo. Isso aqui é concatenar na lista. Eu tô concatenando na lista dois números. Então eu coloco lá os números, né? De cada triângulo. Na verdade, cada triângulo eu vou fazer isso aqui três vezes. Cada triângulo vai ter três vértices, né? Então eu vou fazer isso aqui de novo. Vou ter um outro laço interno. Vai ter três vértices, certo? Então eu vou ter o XY de cada vértice do triângulo. E isso aqui vai gerar seis números pra cada triângulo. Depois, fora do laço, eu vou querer colocar a cor. Então o R vai ser um inteiro também, do mesmo jeito. Vai ser de 0 a 255, que é a minha cor, né? Então aqui eu já tô agora com seis, sete, oito, nove números pra cada triângulo, né? E eu vou ter o meu alfa, que eu vou fazer parecido aqui. Só que como eu vou ter cem triângulos um em cima do outro, eu vou fazer todos serem um pouco transparentes. Eu vou colocar 64, o alfa mais alto possível. Entrando nesse laço, né? Eu vou gerar seis números. Sete, oito, nove, dez. Isso aqui. Isso aqui pra cada triângulo, então cem vezes, vai dar mil números. Esse aqui vai virar uma lista de mil números, certo? E eu vou fazer o seguinte. Quando eu crio o indivíduo, aí eu vou retornar ele. E eu vou ter que depois calcular a fitness de cada um também, tá? E eu vou colocar aqui, é só um placeholder, tá? Isso aqui vai ser uma dupla. Eu vou botar none, que é o espacinho pra fitness. Que depois, mais tarde, eu vou olhar. Ah, esse cromossomo aqui eu já calculei. Como é que eu vou saber? Eu olho se tem um none ali no segundo elemento da dupla. O primeiro vai ser o cromossomo, o segundo é um none. Se for um none, eu vou dizer, tá, eu tenho que calcular a fitness desse cara aqui. Isso aqui eu já posso testar, né? Olha aí, ó. Tá, então esse é o nosso cromossomo, é o primeiro elemento. É isso aí, um indivíduo, tá? Pensa que uma imagem dessa, 150 por 150, é 22.500 pontos. Isso quer dizer que pra cada ponto eu tenho R, G e B, né? Se eu contar os canais de cores. São 67 mil números pra gerar essa imagem, certo? Como vocês estão vendo aqui. Quando eu faço em triângulos, eu só tenho esses mil números. É uma forma de compressão de dados. Tô forçando comprimir de 67.500 pra mil, certo? Então é uma super compressão aqui. Depois que a gente tem o indivíduo, vamos criar a população, tá? Então a população vai ter um tamanho, que é o tamanho da população, quantos indivíduos eu quero. Como eu não tô usando uma classe, eu tô usando funções aqui, eu vou ter que sempre passar, né? Qual é a largura e a altura, porque pra criar cada indivíduo da população, eu já vi que lá em cima eu preciso de largura e altura, certo? Então aqui eu vou ter que passar pra eu saber exatamente como criar o indivíduo da população. E a população vai ser uma lista vazia. Pra aquele tamanho, né? Eu vou criar indivíduo por indivíduo. Então vai ser uma lista dessas tuplas aqui. Eu posso testar também. Então eu vou criar a população de dois indivíduos, só pra gente testar aqui. Tá, então é uma lista onde tem uma tupla, que é onde o primeiro elemento é o cromossomo do primeiro indivíduo. E o segundo elemento vai ser o none, que vai tá lá longe. É muito número, né? Mil. Aqui, ó, o none, né? Aí fechou esse primeiro elemento da tupla, esse era o primeiro indivíduo, né? Então tá o cromossomo e o none, que é a fitness depois, né? E o segundo elemento da lista é outra tupla. Uma outra tupla que vai ter um cromossomo e também outra fitness, que vai ser outro none ali. Vamos fazer agora o nosso fenótipo. Aqui vai ter uma porção de coisas ligadas mais a desenho, porque a gente vai desenhar os triângulos, tá? Então não é tanto ligado a algoritmos genéticos. Eu vou criar uma cópia do meu cromossomo. Eu vou criar minha imagem, meu canvas, né? Minha imagem vazia. Onde eu vou ter altura e largura, né? E eu vou colocar uma cor de background. Que é aquela cor que eu calculei antes. E eu vou criar aquele objeto pra poder desenhar coisas aqui em cima. Só que esse objeto de desenho vai ter um RGBA. Porque eu preciso ter o canal alfa pra desenhar o triângulo com transparência. Ele vai desenhar com transparência, mas daí na hora de gerar o desenho ele elimina a transparência, né? Quer dizer que onde tem uma transparência, originalmente era um objeto em cima de outro que tinha uma transparência. Ele vai gerar o resultado daquilo como se fosse opaco. Esses números aqui, tá? A gente tem que abrir eles e desenhar o triângulo, entendeu? Ah, esse aqui é o primeiro vértice. Esse aqui é o segundo vértice. Esse aqui é o terceiro vértice. Isso aqui é a cor. E isso aqui é a transparência. Por exemplo, tá? E eu vou ter que fazer isso pra cada triângulo. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer um laço pra todos os triângulos. Eu vou daí usar o POP. Eu vou tirando da lista os números e vou montando o meu triângulo. Os vértices vão ser uma lista, né? É o polígono, certo? Deixa eu mostrar pra vocês, refrescar a memória de vocês. Lembra? A gente vai ter que ter uma lista de tuplas que vai ser os vértices. E vai ter que ter uma tupla de quatro números que vai ser o RGB alfa, né? Então, essa vai ser a lista de tuplas que vai ser os vértices. Daí os números eu vou tirar. Os seis primeiros números vão ser no parzinho, assim, né? O vértice, né? São três tuplas de dois. Depois disso, eu quero minha cor, certo? E daí a gente vai desenhar. A gente vai pra cada um desses, já na hora, já vai usar aquele comando polígono. Daí eu passo a lista de vértices e vai dizer que a minha cor é R, G, B, A. Isso aqui num laço, né? Pra cada triângulo do meu cromossomo. E eu retorno na imagem. Tá? A gente pode testar isso aí. E depois é... Como é que é? É o display. Tá? Então, isso aqui seria um indivíduo aleatório aí que eu gerei. Isso aqui é um dos indivíduos que eu gerei. Daí eu vou tentar achar a fitness dele, né? Vou gerar uma população. Vou calcular a fitness de cada um. Vou escolher os melhores. Vou cruzar eles, fazendo crossover. E depois, mutação. E repetir o processo. Sempre eliminando os indivíduos menos adaptados. Fitness. Eu vou passar um Y e um Y reta aqui, já, como tupla do NumPy. Vou calcular a diferença. Quadrado a diferença. E daí o meu erro vai ser a soma dividido pela W vezes H vezes 3. Só pra ter uma fitness que seja normalizada, se tiver um tamanho de imagem diferente, poder ter um número parecido. Assim, não variar com a área da imagem, né? Claro que a gente tem que transformar a imagem em array, né? Eu já tinha um Y lá em cima, então eu posso testar aqui. Esse é o número, deve ser o mesmo que eu já calculei antes. Tá aqui, ó. Que eu tô comparando, na verdade, essa imagem com a nossa referência. Essa aqui, eu não calculei. Poderia calcular também. Mas, enfim, eu só tô querendo ver se funciona essa função. Crossover. Quando eu escolhi dois indivíduos que eu achei que são bons, né? Que eu quero cruzar eles. Eu vou fazer o crossover. Vamos fazer um crossover simples, primeiro. Depois eu vou mudar pra um crossover de dois pontos, porque o meu teste mostrou que a gente precisa de um crossover de dois pontos pra esse problema, tá? A gente vai passar dois cromossomos. E a gente vai escolher um ponto aqui que vai ser alguma posição desse cromossomo. Pode ser o inteiro entre zero e o tamanho do cromossomo. É triângulo vezes 10. Eu podia usar aqui, olha, o tamanho do cromossomo também, tá? Os dois também, eu tenho o mesmo tamanho. Daí eu elimino isso aqui, né? Escolhi um ponto ali na minha lista. E daí eu vou criar. Vai ter um filho que vai pegar o cromossomo 1 do início até aquele ponto. E o cromossomo 2 daquele ponto até o fim. Ah, esse vai ser um dos filhos. E o outro filho vai ser o recíproco, né? E eu vou retornar esses dois filhos. Qual é a versão de dois pontos? O que que acontece? É a mesma coisa, só que a gente vai ter daí dois pontos. Vai ter dois pontos de troca. Só quero garantir que o segundo ponto seja depois do primeiro, tá? Então eu vou fazer... Se o ponto 1 for maior do que o 2, eu vou fazer essa troca. Aí eu vou fazer, então, até o primeiro ponto nesse indivíduo. Depois desse primeiro ponto até o segundo do outro. E depois do segundo até o final do primeiro de novo. Eu só faço o recíproco também para o segundo filho. Então eu peguei uma fatia ali do meio, eu defini dois pontos, peguei uma fatia e troquei. E daí eu tenho dois filhos. Do mesmo jeito que eu fiz lá em cima. Só que aqui com dois pontos. Mutação. Além do crossover, a gente vai precisar adicionar um pouco de mutação. É bem pouquinho, mas a gente precisa, tá? O problema da mutação, esse N, na verdade, vai ser a nossa taxa de mutação. Esse N é o cromossomo que eu quero mutar e N é a taxa de mutação. Eu vou calcular um P, que vai ser o tamanho do meu cromossomo, né? Na verdade, eu vou tirar esse triângulo aqui. Vamos chamar de TOT, é igual ao tamanho do meu CHR. E daí eu vou ter um P, que vai ser TOT, vezes N. Que a minha taxa de mutação, se eu tiver, por exemplo, 5%, vai ser 0,05. Vezes o total de números que eu tenho no meu cromossomo. Diz ali quantos cromossomos eu quero mutar. Só que ao invés de ter um valor cravado, eu vou decidir um valor usando uma distribuição normal. Eu vou usar uma distribuição normal, que vai ter a média em P e vai ter um desvio padrão P sobre 2. Por que a gaussiana é bacana? É que, assim, tu não vai querer sempre causar mutação no número fixo de genes no teu cromossomo. Com distribuição gaussiana, tu pode dizer, bom, nesse cromossomo aqui, eu vou causar mutação no número X de genes. Nesse outro cromossomo aqui, no número Y de genes. E, em média, vai ter aquele P, mas, assim, alguns vai ser muito mais e alguns muito menos. E, às vezes, tu precisa mais mutação para gerar um triângulo diferente, com uma cor diferente, certo? Mas, às vezes, também tu quer só mudar um detalhe. Então, às vezes, tu quer pouca mutação também. Então, vai ter essa característica de variar a quantidade, né? O que vai ser bom para o algoritmo genético, tá? Só que isso aqui tem que ser um número inteiro, tá? A gente vai arredondar daí para o número inteiro. E, como a distribuição normal pode ser negativa, A gente quer, também, testar se é menor que zero. A gente também não quer que TOC seja maior do que L, né? Tá? A gente não quer mutar mais do que o número de genes que a gente tem. Para essa quantidade de vezes, eu vou escolher um gene aleatório. Aqui, eu nem vou conferir se é o mesmo que eu escolhi antes. Azar, se ele pegar o mesmo, isso aqui é mutação, tá? Então, eu não vou querer botar muito processamento em cima. Não preciso estar me atendo tanto a detalhes. Só que, daí, na hora de gerar, quando eu escolher um gene para fazer a mutação, eu tenho que cuidar o seguinte, olha. Do meu cromossomo, esse número eu sei que é uma coordenada. Então, largura, altura, largura, altura, largura, altura, cor, cor, alfa. E, daí, a magnitude desses números tem que ser coerente, tá? Então, isso aqui é só um detalhezinho meio chato, mas a gente vai ter que cuidar para cada número que eu gero e ir contando para ver se a gente está com uma coordenada de largura, ou de altura, ou de cor, ou de alfa, porque eles têm magnitudes diferentes. Então, como é que a gente faz isso? Um jeito a gente usar módulo, eu sei que cada triângulo é 10, certo? Então, primeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver IDX módulo 10. Isso vai me dar um número de 0 a 9, que diz para cada ponto que eu escolher, se ele é daquele triângulo, se ele é o primeiro, o segundo, o terceiro, etc. Se for 0, é o primeiro. Se for 1, é o segundo, e assim por diante, entendeu? Se eu pegar o ponto 21, 21 módulo 10 vai dar 1. Quer dizer que é o segundo ponto, o segundo ponto do terceiro triângulo. E é, então, eu sei que é uma coordenada de, sei lá, largura. Então, é isso que eu estou fazendo. Eu vou ver, então, se ele for menor que 6, para cada triângulo, os primeiros 6, de 0 a 5, né, vão ser coordenadas. Então, eu vou pegar aquele elemento, naquela posição, e vou gerar um novo elemento. Vou gerar do mesmo jeito que eu gerei originalmente, tá? Como eu posso ter largura e altura diferentes, tá? Eu vou ainda separar isso aqui. Eu vou ver se ele é par ou ímpar. Como é que eu faço isso usando também módulo, né? E a mesma ideia, daí depois, se não, né, se for menor do que 9, eu tenho uma cor. Aí eu posso fazer isso aqui, vezes 2, 5, 5. Se não, aí o último que sobrou é o alfa. Tá? Tu tá gerando a mutação já naquela faixa que ela precisa respeitar. A gente vai também querer poder calcular a fitness da população inteira. A gente vai querer depois retornar a população ordenada por fitness. Então, eu vou criar uma nova lista vazia. E daí, pra cada tupla... Lembra que a população é tupla, né? Cromossomo e fitness, né? Eu vou pegar a imagem daquele indivíduo, né? Aí eu vou transformar isso aqui em array. E depois eu vou calcular o meu score. E daí eu vou dar um append, né? É como se eu estivesse copiando a população com o cromossomo e o score que eu calculei. Não é mais none, né? Só que eu só vou fazer isso quando eu já não calculei antes, né? Então, if score... Depois que eu calculei, daí eu já garanti que toda a minha população eu tenha o score calculado. Eu vou ordenar por score. E eu retorno a população já na ordem. Então, como eu tô em ordem crescente, o de menor fitness vai tá na frente, tá? Vai tá em ordem. Agora, pra gente escolher fazer a reprodução entre os indivíduos, a gente vai fazer uma coisa que a gente chama de roleta. Mas, basicamente, a gente quer que a chance de tu escolher um indivíduo pra reproduzir seja proporcional à fitness dele. Então, quanto maior o score, maior a chance de eu escolher ele. Mas eu não quero escolher de uma forma determinística sempre o melhor. Eu quero que seja aleatório, mas que tenha uma maior chance aquele que tem maior fitness. Geralmente, a imagem que a gente imagina é de uma roleta. Eu vou definir intervalos. E eu vou escolher um número aleatório de 0 AF. E, dependendo do intervalo que ele caiu, eu escolho aquele indivíduo. E cada indivíduo vai ter um intervalo proporcional à sua fitness. Essa é a ideia da roleta. Eu vou pegar uma lista de fitness. Ao invés de usar só fitness, favorecer um pouco mais o indivíduo de melhor fitness. Então, eu botei fitness ao quadrado. Isso aqui é um número alto, então o quadrado fica um número maior ainda. Então, eu vou criar uma lista onde eu vou colocar a fitness ao quadrado para cada tupla de blá, 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 que não me interessa, que era o cromossomo mais a fitness, né? O que eu estou fazendo? Eu estou percorrendo a minha população, que é uma lista de tuplas. Eu estou descartando o cromossomo e pegando a fitness na ordem, né? E eu estou criando uma nova lista, que é justamente aquela fitness ao quadrado. Uma lista só de fitness, com a fitness ao quadrado. E eu vou ter um total, que é o meu, aquele F, né? Aqui nessa imagem, né? Que é a soma de tudo isso. Tá. E a minha escolha vai ser um número aleatório dentro desse total. É o número de 0 a 1, vezes o total, é o número de 0 a total. Aí, como é que eu vou saber onde é que eu cheguei? Qual é o que eu escolhi? O que eu vou fazer é o seguinte. Eu escolhi um número, certo? Nessa setinha aqui. Percorrendo essa lista, eu vou somando o valor de cada indivíduo, até ver se eu ultrapassei esse número. No momento que eu ultrapassei, aquele índice é o elemento escolhido, tá? Então, o que eu vou fazer é, eu vou ter o atual, que começa em 0. Aí, eu somo essa largura aqui. Essa largura do A, eu somo e vejo se ele é maior do que o valor escolhido. Se não é, eu somo o próximo. Se não é, eu somo o próximo. Até ele ser. Quando ele for maior, eu, aquele índice, 0, 1, 2, aquele índice vai ser o indivíduo que eu escolhi para fazer a reprodução, para fazer o crossover. Então, começa com, esse valor vai ser o valor que eu vou somar, esse current aqui, tá? Vai ser o subtotal. Eu posso chamar, vamos ficar mais claro, o subtotal. Começa com 0. E o meu índice, eu vou contando. Começa com 0 também. E daí, for. Para cada fitness, na minha lista de fitnesses, né? Eu vou somar aquela fitness ao quadrado, porque aqui eu estou usando ela ao quadrado, tá? Tem que ser do mesmo jeito que eu usei aqui em cima. E se o subtotal já for maior ou igual que a escolha, opa, já é esse aqui, então. Eu dou um break. Se não, eu tenho que, daí, avançar o meu índice em um valor e sigo nesse laço. Depois que eu fiz tudo isso, eu dou um return e dx. Tá? Isso aqui vai escolher com maior chance aqueles que têm a maior fitness ao quadrado, tá? É proporcional à fitness ao quadrado, tá? Ao invés de fazer isso aqui ao quadrado, esse aqui é um baita de um erro que eu tinha no meu código. Vou fazer um sobre. Acho que o mais fácil é isso. Né? Daí, quanto maior o valor, menor o número, tá? A gente já tem uma função que gera a população, mas a gente precisa de uma outra função que vai, a partir de uma população, fazer a roleta, fazer o crossover, fazer a mutação, fazer o elitismo, né? É isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai passar uma população, tamanho que eu quero e taxa de mutação, e eu vou criar uma nova população. Então, enquanto o tamanho da nova população for menor do que o tamanho da população que eu quero, eu vou escolher um cromossomo, vai ser algum elemento na minha população usando a roleta, tá? O que eu estou fazendo? Esse rolete population retorna um índice nesse vetor, né? Aí, eu estou escolhendo, se tudo der certo, estou escolhendo com maior chance, alguém que for melhor, né? Eu escolho um desses, e daí, esse aqui, eu vou pegar só o cromossomo dele, eu não estou pegando score. Eu já usei o score aqui dentro, tá? Aqui eu usei score para escolher, e daí eu pego só o cromossomo dele, tá? E eu vou escolher dois, eu quero dois. Escolhi dois, e eu vou ter os meus novos, os filhos daí dele, tá? A gente vai fazer os dois filhos, que vão ser o meu cross over two point, daqueles dois que eu escolhi. Tá? Daí eu criei dois novos filhos. Agora eu vou aplicar a mutação neles. E parece que faltou aqui. E, ah, dá uma pena no formato de tupla, né? Eles são novos, então eles não têm ainda fitness. A população vai ser uma lista de tuplas. E agora sim, eu só daria um return new population. Mas como pode ser um número ímpar, tá? Eu vou botar só até o tamanho. É o trunco daí, eu descarto o último, porque isso aqui só gera número par, né? Sempre, é, mais dois, mais dois, mais dois, né? E agora a gente vai fazer o nosso algoritmo. O último bloco de código, tá? Já tá no finalzinho. O nosso algoritmo genético, né? Nosso genal. Eu tenho que ter uma largura, uma altura, que a gente já viu o que precisa. A gente vai ter que ter a imagem objetivo. O tamanho da população. Eu vou definir um tamanho de elite. Quantos indivíduos eu não vou jogar fora, eu vou manter. Eu quero manter os melhores, né? O número de épocas que eu quero rodar e a taxa de mutação. Eu vou ter um contador, que eu vou usar mais tarde. Eu vou criar uma lista de imagens, porque eu vou querer gravar as imagens que eu vou gerando pra cada época. A melhor de cada época, pra gente ver bonitinho a evolução. É bem legal de ver. Eu vou tentar plotar também nossa fitness ao longo do tempo, tá? Então eu vou gerar um gráfico da fitness, onde eu vou ter as gerações em X e a melhor fitness de cada geração em Y. Uma lista aí de valores que eu vou fazer um plot usando matplotlib. Agora começa o algoritmo mesmo. Eu vou ter uma população. Eu vou criar uma população com aquele tamanho que passou lá no argumento, né? É isso, né? Então tá aí. Essa é a primeira população. A única coisa que eu faço fora do laço. Depois eu fico repetindo no laço, daí pra cada geração. Bom, eu ponho mais um. Depois eu vou explicar melhor. Mas isso aqui é só pra gente... Eu não vou imprimir toda hora, porque isso deixa a nossa evolução lenta. Então a cada tantos... Sei lá, a cada mil indivíduos eu vou imprimir um, né? E se eu deixo redondo o valor, por exemplo, se eu fizer dois mil e eu mando imprimir a cada mil, ele não imprime o último, né? Então eu ponho mais um aqui pra o módulo dar zero. Esse é um detalhe. Então a gente vai rodar essas épocas. Pra cada época eu vou pegar a população que eu gerei e calcular a minha fitness. E aqui é onde a gente vai gastar tempo, né? Porque se isso aqui fosse um algoritmo de um carro robô, ia ter que botar a inteligência no robô e deixar o carro testar e ver o quão bom ele é. Ou se isso aqui é, não sei, um sistema aerodinâmico que tu tá testando, tem que botar num simulador e testar. Então cada problema que tu tá resolvendo vai ter que ter um jeito de computar a fitness. Às vezes tu consegue fazer em paralelo. Aqui até poderia, eu não tô fazendo, mas eu poderia distribuir em processos, né? Porque são independentes, eu posso computar de cada indivíduo independentemente, colher os resultados. E daí eu tenho a população aqui, as tuplas, né? Com as minhas fitness. Depois, aqui eu vou deixar um espaço que depois eu vou imprimir as coisas, tá? Mas vamos pra não perder o fio, né? Eu vou escolher a minha elite. A minha elite vai ser os melhores dos melhores, a nata da nata, né? Lembra que quando eu computei a fitness, eu já ordenei em ordem de score, né? Cadê? Cadê? Aqui, olha. Então, o que vai acontecer é que eu vou, já vai tá em ordem. Então eu vou pegar os N primeiros aqui, elite size é a quantidade de elementos, indivíduos que eu vou copiar. Que eu vou manter na minha elite. E eu vou criar uma nova população. Uma nova geração, né? A partir da população anterior, um tamanho que falta, né? Menos a elite, né? Eu não quero que cresça, né? A população. Então, se eu quero uma população de 20, eu quero 2 de elite, eu só preciso criar mais 18. Porque 2 eu sempre tenho. E mutation rate. Isso aqui é uma lista, tá? Então eu quero concatenar isso com a minha elite. Então a minha população é isso, mas a elite que eu já escolhi lá em cima. Isso aí pra cada geração. E no final eu quero retornar as imagens, o X e o Y, pra eu poder plotar e tal e tal, tá? Aqui no meio, tá? O que vai aparecer é que pra gente não ficar aqui esperando horas, literalmente horas, e não ver nada. A gente vai querer imprimir alguma coisa na tela pra ter certeza que tá funcionando, tá? Mas não todo o tempo. Então eu vou ver conforme a geração for um múltiplo de int épocas, do número de épocas por mil. Ou seja, vou dividir minhas épocas em mil partes, né? E mil vezes eu vou imprimir isso aqui. Se isso aqui for igual a zero, né? Aí eu vou pegar a minha imagem gerada, do melhor, pra mostrar, né? Qual que é o melhor? Na população, é o primeiro elemento. Isso aqui é uma tupla, né? Daí é o cromossomo e o score, certo? O primeiro elemento da tupla é o cromossomo. Daí eu pego a imagem gerada, né? Aí essa imagem eu vou colocar na minha lista de imagens, pra eu ter depois. E eu vou dar uma penda na fitness. Na verdade, eu podia ter feito assim, olha. Vai ficar mais legível, até. Faz assim, olha. Eu pego o cromossomo, eu vou gerar a imagem. E a fitness eu vou colocar no meu y. E o x, eu vou colocar a minha geração, que é o eixo x. Eu vou contar mais um. Eu tenho um comandinho aqui, que é pra não ficar enchendo de coisa na tela, tá? Ele vai só limpar a saída da célula. Isso aqui é bacana, pra não ficar colocando muita coisa na tela. Vou imprimir aqui a geração. O melhor. A fita, né? Do melhor. E mostrar, né? A gente quer ver. Vamos mostrar a imagem original, né? Que a gente tem lá de cima. E a imagem gerada. Ah, e vamos plotar, né? PLT.plot. A nossa fitness no tempo. Tá? E daí a gente pode rodar o nosso organismo genético. Se não tiver nenhum erro, isso aqui vai funcionar agora. O que eu fiz é uma mutação bem baixa. Isso aqui é percentual, é 0,2%. 0,25%. 20 mil gerações. A população tamanho 100. Elite é só um. Então um fica no Elite, o resto é tudo jogado fora. Não é jogado fora, é que os genes estão lá, né? Eles vão se cruzar. Mas assim, nenhum fica imutável, né? Só o melhor, né? Fica. Então aí ele começa a rodar o algoritmo, tá? Aqui a fitness descendo, né? Só pra mostrar pra vocês o resultado, tá? Deixa eu trazer aqui um que funcionou. Eu fiz um videozinho pra mostrar ele evoluindo aqui, olha. Isso aqui demorou horas, tá, pessoal? Esse videozinho ele tá acelerado daí, né? Tá? Esse é o resultado que vocês esperam daí disso.